Produtores rurais de municípios afetados pela seca poderão se beneficiar de medidas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional no fim de julho com o objetivo de diminuir o impacto econômico. Na resolução CMN 4840 de 2020, foi permitida a renegociação de parcela de financiamento aos produtores localizados em municípios afetados pela seca. O benefício vale para os que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública entre 20 de dezembro de 2019 a 30 de junho de 2020, em virtude de seca ou estiagem com reconhecimento pelo governo estadual. Para saber mais detalhes, acesse portal amm.org.br.